Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Hora da gente falar de What If, do terceiro episódio de What If? E se os maiores heróis da Terra não existissem mais? Se eles fossem assassinados por alguém? É isso que a gente viu no terceiro episódio da animação do Marvel Studios, a primeira animação do Marvel Studios dentro do Disney+. Depois de dois episódios que foram mais introdutórios, e aí eu confesso pra vocês que mostraram dois dos grandes personagens que eu tava muito ansioso pra ver, o primeiro, a Capitã Carter, e o segundo, o Chadwick Boseman, o Star-Lord, na verdade, T'Challa como Star-Lord, e que aqueceu meu coração, era o meu episódio preferido, esse aqui dá uma noção maior pra gente do que vai ser esse What If? E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu estou dizendo isso. Antes de mais nada, gostaria de pedir pra você deixar o seu likezinho aí e os seus comentários sobre o que você achou desse terceiro episódio que tem como foco o Nick Fury. Se você acabou de chegar aqui no canal, meu nome é Thiago Romariz, seja muito bem-vindo, a gente tem vídeos aqui de cultura pop, nerdice, games, filmes, séries, toda semana, praticamente todo dia. E eu tenho também um outro canal que é novinho, vai ter um vídeo novo, inclusive, esta semana, que está aqui na descrição deste vídeo, que é os Romariz, eu me mudei pro Canadá, e agora tem um vídeo pra falar um pouco mais sobre a minha mudança e a minha vida aqui também. Esse próximo vídeo é sobre um hambúrguer de frango que eu comi, que é maravilhoso, tá? Fica cá entre nós. Mas beleza, vamos lá falar sobre o terceiro episódio de What If. Gente, este episódio nada mais é do que uma nova versão, um em si, o que aconteceria quando o Nick Fury foi reunir todos os Vingadores. E a partir disso, tem um mistério envolto ali dentro, que é bem legal até o mistério, sobre pessoa ou alguém, alguma coisa que está assassinando todos esses Vingadores. E aqui, gente, é a preparação, provavelmente, pra o que a gente vai conhecer destes novos Vingadores que o What If vai apresentar. Os Vingadores do Multiverso, ou os Defensores do Multiverso, ou algo do tipo. Porque no finalzinho a gente já tem a deixa pra quem? Tipo, as pessoas que provavelmente vão fazer esta ligação. Claro que se você olhar pras prévias e tudo mais, tem muita coisa ainda pra acontecer. Tem Zumbi pra aparecer, tem Doutor Estranho pra aparecer, tem Homem-Aranha pra aparecer, mas já deu a entender que por esse primeiro ato, são nove episódios, né? Esse primeiro ato mostra quais são, provavelmente, os novos líderes desses Vingadores e quem são as pessoas mais importantes pra gente ficar de olho. E, como sempre, o próprio Nick Fury não deixa de ser a mente por trás disso tudo. E eu vou confessar pra vocês que eu gostei aqui, principalmente do último ato desse episódio, onde a gente vê o Nick Fury em ação, ainda que não seja ele, depois a gente descobre. Mas, poxa, ele... Você fala, cara, nossa, ele é ágil, ele é não sei o quê. Ele fala, não. Calma aí. Dá uma segurada. O Nick Fury é sempre a mente por trás das coisas. Ele não é o cara que vai partir pra porrada nesta versão do Nick Fury do MCU, né? Que a gente conhece do Samuel L. Jackson e tudo mais. Ele é, na verdade, o grande estrategista. Ele é o cara que vai entender tudo que tá acontecendo, né? E dá pra entender que ele já mata a parada assim que a Viúva Negra fala pra ele. Então, eu quero falar sobre três personagens especificamente aqui neste vídeo. O primeiro, o Nick Fury, gostei bastante. Acho que tem a mesma sacada, o mesmo humor. E é o menos diferente, digamos assim, de todos os personagens que a gente já viu até aqui. E, ainda assim, faz o seu papel porque ele precisa ainda montar os Vigadores. Então, faz sentido. O segundo personagem é a Viúva Negra. Essa, sim, é bem diferente. Ela é muito mais soturna. Ela é muito mais sombria. Ela é muito mais espiã. E ela é mais, digamos assim... Ela tem mais cara de vilã, gente. Tipo, ela tem aquele negócio meio descrente com o mundo. Meio descrente com as coisas. E eu gostei do jeito que colocaram a Viúva Negra aqui. Ainda que seja uma desvirtuação pequena do que ela é. Se a gente vê no MCU regular. Porque ela já foi vista como criminosa em Soldado Invernal, Guerra Civil, etc, etc. Então, gostei do jeito que foi colocado aqui. E o último personagem é o grande spoiler deste episódio. Que é o Hank Pym sendo Jaqueta Amarela. Eles não falam que ele é o Jaqueta Amarela. Mas, se você olhar, ele tem exatamente o mesmo uniforme que o Jaqueta Amarela tem no primeiro filme do Homem-Formiga. Então, ele usa as partículas Pym para o mal. Porque a Hope foi usada. A filha dele, a Vespa, morreu em uma missão com a S.H.I.E.L.D. Ou seja, ela já era cooptada pela S.H.I.E.L.D. Ela já era um agente. E a gente está num processo completamente diferente de tudo o que aconteceu. Muito provavelmente de tudo o que aconteceu. Porque este Tony Stark aqui já deve ser diferente do que a gente tinha visto antes. Então, cara, tem muitas coisas interessantes acontecendo nesse episódio. Mas o principal dele, gente, é que aqui é o Nick Fury pronto para montar esses novos Vingadores. Então, como mitologia, a gente vê que a Capitã Carter ou o Capitão América vão aparecer. A Capitã Marvel aparece de novo. E a gente vai ver a reunião desses caras a partir do multiverso. Falta um elemento muito importante aqui. Que é como esse multiverso vai ser conectado. E aí eu acredito que vai vir com a apresentação do Doutor Estranho. É necessário que isso acabe acontecendo. Porque a gente teve o multiverso apresentado um portal no primeiro episódio. Quando a Capitã Carter apareceu para o Nick Fury. Mas quem é esse Nick Fury agora? É no mesmo tempo? É na mesma linha temporal ou não é? É uma variante dele ou não é? Toda essa confusão eu acho que vai ser explicada um pouco melhor até o final desta série. Desta primeira temporada. Falando especificamente sobre o episódio. Ele é super animação, né? Acho que é uma questão mais aventuresca realmente. Mas mais uma vez me mostra que existe uma consciência da Marvel muito clara do que ela está fazendo com o What If. E fica, gente, fica óbvio aqui, tá? O What If vai ser muito importante para todos os filmes da Marvel. E se você assistiu ao trailer do Homem-Aranha, se você está ligado no Homem-Aranha como eu estou. E eu acho que todo mundo que gosta da Marvel está. Isso aqui vai influenciar totalmente. Tá? Totalmente. É muito provável que os Homem-Aranha que a gente veja não sejam exatamente os Homem-Aranha que a gente viu nos filmes do Sam Raimi. Que o Andrew Garfield, o Electro e o Doctor Octopus não sejam exatamente os mesmos. Sejam o quê? Uma variante, né? E escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Personagens de What If terão versão live-action. Personagens de What If terão versão live-action. Escreva isso que eu estou falando. E não vai ser em série, não. Vai ser em filme. Tá? Então, eu acho que o jeito que eles estão moldando as coisas a acontecer aqui é para a gente começar a mastigar um pouco mais da loucura que é essa ideia do multiverso. E este episódio foi mais uma vez isso. E se o recrutamento dos Vingadores desse todo errado? Tem um vilão que é bem específico, né? Tipo, é um vilão que é bem, vamos dizer assim, descartável, basicamente. Mas ele tem como serviço à narrativa isso. Mostrar para a gente como que seria esse mundo e como que ele vai ser principalmente daqui para frente. Confesso para vocês que, tipo, o primeiro episódio também, quando eu vi da Capitã Carter, que ele tem mais o primeiro, o segundo e o terceiro ato bem divididinhos. Dá para ver aqui que os episódios, eles estão com aquela questão... vai soar repetitivo isso que eu vou falar, mas ele é super episódico com um arco muito maior, né? Diferente de outras séries, como WandaVision, Falcão e Loki, que às vezes o episódio ficava super aberto para o final, né? Não necessariamente. Aqui eles fecham bonitinho todas essas histórias, porque você tem o Jaqueta Amarela, que é a história daqui, né? Você tem o Colecionador, que é a história do segundo episódio, e você tem o Caveira Vermelha, que é a história do primeiro episódio. Todos os episódios têm um vilão, e todos os heróis de cada um desses episódios vão acabar aparecendo mais no futuro. Então, tenham gostado. Já falei para vocês algumas vezes que o What If... eu estava esperando bastante sobre a mitologia, mas não necessariamente que fosse uma série muito legal. E ela está me parecendo bem interessante. Apesar do hype inteiro do Homem-Aranha por agora, eu acho que as coisas se encaixam. E por isso que o What If vai ficar super importante. Então, fica aqui a minha dica. Assista o What If, porque isso vai influenciar muito na mitologia da Marvel no futuro, beleza? E aí, a minha nota, cara, eu gostaria de dar uma nota aqui para esse episódio. Eu daria 3,5. De 1 a 5, eu daria 3,5, porque eu realmente gostei. Tenho achado interessante a forma com que eles exploram alguns gêneros. O primeiro, algo mais épico de história. O segundo, uma fantasia, uma ópera com uma ficção científica. E aqui, mais um suspense investigativo, porque não poderia ser diferente. Viúva Negra e Nick Fury são os protagonistas. Quero saber agora a sua opinião. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!